Três metros, quatro metros, ele tem limite. Ele vai rolando o papel que já estava gravado e ele vai trazer e fazer depois de três. Então, isso aqui foi três, separado, isso aqui. E eu não tenho que fazer esse trabalho. Quando acaba a secagem, aí ele vai fazer o papel ao ar, e aí você vai fazer o papel ao ar e aí você vai fazer o papel ao ar e aí você vai fazer o ar e aí você vai fazer o ar e aí você vai fazer o ar. E aí